E a atriz Mariana Rios é acusada de machucar Neymar Júnior em Noite de Amor. Os fãs estão mandando várias mensagens para Mariana Rios que caiu na brincadeira. Após Marina, após ficada, a atriz Marina Rios está recebendo várias mensagens divertidas sobre a lesão do Neymar. A atriz Mariana Rios está movimentando brincadeira dos fãs. Foi apontada como motivo de Neymar ter ficado de fora do jogo da seleção brasileira contra a Argentina. Após boatos de que os dois teriam trocado os beijos, o jogador esfalcou a seleção por uma lesão na coxa. Foi o suficiente para que a atriz fosse bombardeada de comentário, no mínimo curioso nas redes sociais. Vários fãs sem noção encheram o direct de Mariana Rios. E aí, gente? Vocês chipam ou não chipam essa relação de Mariana Rios com Neymar? Até que ela parece com a Bruna, né, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários e corre aqui também no nosso canal para assistir os nossos outros vídeos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Lembrando que a gente posta toda hora e todo momento que tem vídeo novo para vocês. Notícias, homenagens, notícias do momento. Então, vem assistir!